E aí galera, beleza? Falco na área, voltando aqui com o Rocket League. Bom, 2x2, vamos ver aí que bicho isso vai dar. Lembrando aí que esse jogo tá na Epic Games, gratuito, tá? Mas é um joguinho muito legal aí pra se divertir com seus amigos. Achou a partida, e tem 4 contra 4. Eu e Mateuzinho contra Iker. E Lu? Cassacre, acho que é isso, né? Vamos lá. Ah, calma meu filho. É que eu tenho que chamar com a bagaça aqui. Ficou frio ainda. Olha, olha aquele ferro, opa. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Mateuzinho, tem um golaço. Mateuzinho joga, hein? Tem um maior pulão ali, ele. Vamos lá, Mateuzinho, é nóis. Vou voltar. Esperar a bola aqui cá. Tocar na cara do gol. Acho que eu marquei. Hum, não. Não tem mais turbo. Vai, Mateuzinho. Tô ok. Só fazer. Tentei tabelar com o meu parceiro. Tira daqui. Viu pro gol, só vai empurrar, hein? É isso aí, rapaz. Fata um pra nós. Fica menos confusão. Menos, menos é demais, né? Fica menos confusão, né? Dois contra dois. Mas eu vou depois fazer uma quatro contra quatro e um solo, pra vocês verem. Deve ficar uma confusão danada. Quatro contra quatro. Voltar pro gol aqui, sabe? Vai lá, vai lá. Só fazer, filho. Boa. Minuto. Mas o Mateuzinho tá me dando porrada mesmo, né? Aí, meu. Ó o golaço, ó o golaço. Eu vou ter um efeito. Olha lá. Um atrapalha o outro. Nós ganhamos. 3 a 1 pra nós. Tem como você fazer uma tabelinha com os seus amigos aí? Olha, subi de nível. É, agora mudou, né? Agora eu vou jogar... Acho que é eu e o Luca. Iker. Sei lá. Agora mudou. O Mateuzinho saiu, caiu. Olha o golaço. Olha o golaço. É assim, rapaz. Estilo. Estilo Zico. Fora aí, Iker. Hum... Quase que eu bato uma trivela ali, hein? Ué, esses caras tão... Pode pular na parede, senão você perde totalmente o ponto dele. Voltar pra defesa. A porrada pra lá e vambora. Vamos embora. Hum... Chegou na hora, rapaz. Ai, capei a bola, rapaz. Eu queria pegar no bensinho dela. Ah, o cara vai fazer o gol. Tá sozinho. Tá reto. Onde tá o Iker? O Iker tá lá tomando café. Meu companheiro, quando você tá na frente, eu fico atrás. Quando eu tiver lá na frente, você tem que voltar, rapaz. Não fica ninguém pra defender lá. Olha o gol, hein? Na trave, rapaz. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Tá lá, pô. Acho que quase fiz um golaço na trave naquela hora, hein? Quase que eu tiro do gol ali. Olha o pouco que a gente vai pegando o jeito. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Tá lá, rapaz. Explodiram, mas eu marquei. Driblê, ajeitei, chutei, tá lá. Bora aí, Iker, vamos fazer o gol também. Os três mil, eu nem sei. Gol. Na trave, rapaz. Hum, tapei. Caraca, quando a bola vai reta assim é complicado. Três a dois. Poxa, Iker, qual é, mano? Boa, golaço. Daí, garoto. Mostra serviço. Cara, é isso que eu tentei, é isso aí que eu quase fiz, né, da outra vez, porque eu tô na trave. Vamos lá, tamo ganhando. Vou tentar fazer igual. Hum, ele me atrapalhou. Tentando fazer a tabela, rapaz. Boa, vai. Olha a bola pra dentro do gol de vocês mesmo. Hum. Voltar pra defesa. O Iker tá parado, mano. Será que ele caiu? Ah, mano, nunca acerto. Tô jogando sozinho mesmo, contra dois caras. Aí, Iker, faz o gol. Ah, mas tá 4x3. Ganhamos. É isso aí, galera. Isso aí foi Rocket League. Trouxe duas partidinhas aí pra vocês. O 2x2. Vocês viram que não é difícil. Próximo vídeo aí eu vou trazer o 4x4. Deve ser uma bagunça. Nossa. Tá mostrando meus gols lá. Acho que eu fiz. Quantos gols? Fiz 3 gols. É o Yuri Wicker. Ah, entendi. Bom, é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa esse like aí. Pra dar essa moral. Valeu. Lembrando que o jogo é gratuito. Tá na Epic Games. Se inscreve no canal se não for inscrito. Se não custa nada. É só dar um clique. Valeu? E é isso aí. Até mais. Um abraço. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.